Eu e a Ana Jara fizemos um projeto, uma indicação ainda e o pessoal estava pedindo para a gente sobre o problema do Covid nos postinhos do PSF. Fiz a indicação juntamente com o meu colega de trabalho aí, Carlinhos, que é em relação aos PSF, pedindo para que contrate mais uma equipe para que o central do Covid volte e que os casos de Covid saiam dos PSFs, para que a gente consiga, porque muitas pessoas não tendo essa consciência, não é consciência, é não sabendo, porque muitas vezes é avisado, mas muitos são pessoas de idade e acaba aí no mesmo horário onde é atendido o Covid e isso pode agravar a situação de nossa cidade.